oi pessoal tudo bem com vocês pessoal eu fiz aqui uma batidinha lactobacillus bêbados só que eu fiz de maracujá colocando aqui um pouquinho para o meu marido e hoje pessoal a gente vai trabalhar junto aqui na cozinha né para variar né bem e hoje eu convenci ele a mostrar para mim e para vocês como é que ele faz esse dito desse arroz dele você vai ensinar vou hoje eu vou tomar uma batidinha vai tomar uma batidinha e vai mostrar para gente como é que faz o arroz hoje eu vou é mesmo você vai dar detalhes hoje eu estou meio inspirado estou mostrando ele pessoal que ele não quer aparecer ele é tipo eu tá não gosta muito de aparecer não bom pessoal então daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar então como é que meu marido faz esse arroz e eu também vou fazer um tutu de feijão que fica maravilhoso uma costelinha de porco uma bananinha empanada e uma mandioquinha frita também que fica uma delícia tá bom então bora lá o que você está fazendo lavando a couve dando um banho na couve e você lava ela assim com a escovinha tem que esfregar né senão não fica bom né tá vendo menina porque é que eu coloco ele na cozinha eu conto disso olha ele é caprichoso faz tudo certinho olha lá tá vendo pessoal meu marido ele fica bem fininha aí a couve faz toda a diferença fica bem fininha depois que ele acaba de cortar assim enroladinho pessoal para que não fique tudo enrolado na hora de pegar você faz mais um corte né bem ele dá uma recortada ele dá uma recortada aí na couve para que ela não se enrole tudo na hora de você pegar então é bem legal essa dica que daí todo mundo pega a couve sem ficar aquele aquele bolo né bem de couve pronto como é que você faz agora que tá cortadinha assim olha lá pessoal ele dá uma recortada tá vendo eu coloquei aqui ó um feijãozinho novinho para cozinhar já tá cozidinho aqui a gente colocou aquele corinho do bacon para cozinhar junto com o feijão fatiou o bacon vou mostrar aqui para vocês ó a gente já fatiou o bacon já tá aqui picando a couve pessoal meu marido tá picando aqui ó o cheiro verde e eu adoro que ele pique porque ele fica bem fininho ó ele tem muita paciência e prática também para ficar né porque é sempre ele que pica o cheiro verde verdura é a carne aqui em casa tá enquanto ele pica eu vou fazer então ele é meu ajudante aqui na cozinha você gosta bem de fazer isso é o que eu gosto você gosta de ajudar na cozinha eu gosto viu gente tá vendo vocês que fica aí falando que coitadinho ele vive na escravidão só que não gente eu também faço bastante coisinha gostosa para ele comer viu que ele adora bom pessoal a gente tá dando aqui então continuidade a essa receitinha que a gente vai fazer hoje né bem no domingo a gente vai fazer um tutu de feijão hoje aqui com costelinha de porco já tá até prontinha já e eu vou preparar o tutu de feijão para vocês verem tem a receitinha já no canal mas eu vou preparar hoje de uma maneira mais diferente assim eu acho que da outra porque é às vezes eu coloco também aquela brisa não lembro se eu coloquei na outra tá mas hoje a gente só vai fazer com bacon né bem bacon e coco e deixar ela bem molinha esse tutu de feijão tá pessoal daqui a pouquinho fazer um arroz para vocês verem também aí tá vendo pessoal vocês pediram ele tá fazendo aqui tá ele vai gravar como é que ele faz o arroz dele que eu tanto elogio aqui no canal né você vai mostrar para a gente ver como é que você faz passo a passo direitinho eu não gosto de espalhar muito minha receita é mais vê se pode gente mas tem que espalhar tudo que é bom a gente tem que né espalhar com todo mundo bem para todo mundo também acertar né não é então tá bom ele vai ensinar a gente eu adoro o arrozinho dele eu gosto mais até do que do meu tá bom pessoal então vamos dando continuidade aí nessa nossa receitinha ele vai fazer o arroz e depois eu vou mostrar para vocês a minha mesa prontinha já pessoal eu já estou fritando meu alho aqui aí vocês vão me perguntar porque é que tá assim ó bem vermelhinho né a gente acabou de fazer a costelinha e a gente pegou aquela gordurinha né a banha do porco mesmo que fica no fundo da panela e vai utilizar para fazer esse tutu de feijão então vou mostrar para vocês a costelinha aqui costelinha já tá prontinha ó já tá fritinha aqui cozidinha tá até desmanchando né bem tá nossa já tá prontinha gente e agora eu vou colocar aqui nesse temperinho o alho já tá fritinho vou colocar a cebola que já está também batidinha aqui e agora aqui com tudo já fritinho eu vou colocar o nosso beijo que já tá fatiadinho também aí então a gente vai fritar esse beijo na hora que ele estiver bem fritinho pessoal daí eu volto então para mostrar para vocês todo o temperinho do tutu vai ficar aqui então o que que você faz hein para lavar o arroz e ele ficar soltinho tem que lavar bem e tirar tudo essa água branca dele aqui enquanto tiver saindo água branca tem que tirar tudo né bem tem que tirar tudo ele chama amido né isso o amido do arroz né então tem que tirar tudo esse amido dele aqui enquanto tiver saindo água branca tem que lavar ó pronto pessoal o bacon já tá fritinho já acabei de colocar aqui ó o cheiro verde agora a gente vai acrescentar a couve aqui maridão tá na cozinha aqui viu gente ajudando eu aqui agora a gente vai deixar essa couve fritar bem fritinha aqui com o beijo com os temperos né gente quando ela tiver bem fritinha bem murchinha também a gente vai acrescentar então o nosso feijão que já tá aqui ó cozidinho a couve já está murchinha aqui e agora a gente vai vir então com o feijão feijãozinho a gente vai colocar todo porque a gente quer fazer bastante aí desse tubo pronto a gente vai acrescentar um pouquinho mais ali ó de água eu vou deixar agora ferver esse feijão aqui a gente vai experimentar nessa hora também o sal para ver como é que tá de sal para só depois a gente vir então com a farinha de milho eu vou utilizar essa farinha de milho aqui ó pode ser de outra marca né que vocês gostem mais o meu marido gosta pessoal do tutu de feijão bem molinho então é um punhadinho só mesmo então vou esperar ferver quando estiver fervendo eu volto com vocês já começou a ferver aqui então o nosso tutu que já tá temperadinho já experimentei o sal a gente já arrumou sal então ele tá perfeitinho de sal lembrando vocês pessoal que a couve os temperos que vão aqui inclusive o bacon é a gosto então vocês coloquem a gosto de vocês a gente coloca a quantidade que a gente gosta bom pessoal agora eu vou colocar essa farinha aqui de milho que eu já mostrei para vocês né tô utilizando essa agora eu vou colocar então ó eu vou pegar de punhadinho mesmo porque eu não quero que engrosse muito aqui esse tutu então é bem pouquinho mesmo vai colocando assim pessoal e vai mexendo por quê porque a farinha de milho ela chupa muito a água das coisas que você tá fazendo tá então a gente quer bem assim ó bem molhadinho eu não vou colocar muito não vou colocando vou deixando aí então essa farinha de milho pegar aí a umidade né desse tutu vou colocar mais um punhadinho assim ó e a gente vai mexendo para ver como é que fica e lembrando vocês também pessoal que depois que esse tutu esfria ele dá uma endurecidinha tá para vocês aquecerem ele de novo tem que colocar pelo menos meio copo de água aí para ele ficar mais molinho de novo tá eu tô aqui com o fiscal do tutu bem do ladinho meu bom pessoal tá assim então ó a gente vai colocar mais um punhadinho aqui ó marido vai colocar mais um punhadinho e eu acho que já é a quantia viu gente já deu o tutu na verdade ele vai fazer o papel do feijão né do nosso feijãozinho com arroz só que de uma maneira mais incrementada mais gostosa mais saborosa né então já tá prontinho aqui então o nosso tutu e agora pessoal sabe o que vai faltar só o arrozinho do meu marido e é já já que ele mostra para vocês como é que ele faz passo a passo meu marido já tá aqui aquecendo a banha do arroz esse é o jeito que ele faz viu gente então quantia de banha quantia de tempero é muito a gosto de cada um tá eu vou mostrar aqui o jeitinho que meu marido faz o arroz dele que eu adoro se é saudável ou não isso vai ficar a critério de vocês e de cada um tá bom pessoal ele já tá derretendo a banha aqui você colocou quantas colheres de banho três colheres de banho três colheres rasas né é três colheres rasas que daria duas cheias tá gente agora o que você vai fazer colocar o alho para fritar agora ele coloca o alho o alho pessoal como eu já falei para vocês a gente sempre coloca bastante né bem é eu sou meio exagerado no alho a comida da gente aqui é bem exagerada no alho a gente gosta muito do gostinho do alho até mais do que da cebola né bem cebola quase que a gente nem utiliza mais o alho mais o alho mesmo bom a gente vai utilizar aqui ó duas xícaras e meia de arroz bem lavadinho tirado bem o amido né bem já tá lavadinho ali faz bem do seu jeitinho viu bem que as meninas querem aprender do jeitinho que você faz mesmo o alho não pode assinar o truque né como é que faz olha lá gente ele tá cozinhando aqui no maior dos rilex tá ó de bermuda e sem camisa vai vendo vou mostrar só um pouquinho porque ele tá barrigudinho né gente vou mostrar ele fazendo porque tem bastante meninos querendo saber gente como é que ele faz esse arroz que eu sempre falo né eu sou cozinheiro de beira de rio olha lá cozinheiro de beira de rio o que que é isso irmão o que? o que que é isso não sei vai pescar minha filha tira a mão da frente senão eles não vão ver aí para lá então e agora? ele é fritar bem como que tá? o arroz fritar bem bem fritinho bem fritinho ele foi pra cozinhar gente ele frita muito o arroz gente sucela tá bem ele frita e frita e refrita e frita e refrita e refrita mas não sei gente dá certo porque o arroz dele fica muito gostoso viu cheirinho tá bom? tá nossa senhora cheirinho delícia gente fala sério bom pessoal tá fritando tá fritando volto por a água né aqui quanto de água você coloca logo de início assim tem cobrir o arroz E agora que você vai Colocar o sal Que hora que você coloca o sal? É agora que você vai colocar o sal E abaixar o fogo também Agora você abaixa o fogo? É, agora abaixa o fogo Baixinho Lembrando vocês pessoal Que a gente está utilizando essa panela que é de ferro E ela conserva bastante O calor Então pessoal, é nessa hora que ele vai colocar o sal Aí ele vai acrescentando água É isso? É, não pode deixar Muito seco Essa panela é bem rápida, né? É, nossa Essa panela aqui é Então agora ele experimenta para ver como é que está de sal Está vendo? Está coberta a água Está coberto o arroz de água Isso Agora nós experimentaríamos o sal aqui O que eu acho que já está bom Pelo meu zoiômetro É Está faltando Está bom de sal? Está bom Está vendo gente? Eu não estou com o zoiômetro tão errado assim Meu marido ele sempre tende a salgar um pouquinho mais E eu também, tá gente? Porque a gente gosta de comida bem temperadinha Bem com gosto, né mãe? Uhum Mas a gente está meio que maneirando nisso Por conta da saúde mesmo, né? Bom, agora o que você faz? Corta Deixa a panela tampada, mas aberta Um tantinho aberto Tá Uma panela meio tampadinha só Agora vamos esperar, né? Agora conforme vai secando O que você vai fazendo? Conforme vai secando Vou colocando água Vou experimentando Ver se está duro Se estiver duro Coloca água Aos poucos Aos poucos, né? Tá Pessoal Lembrando vocês Que é a primeira vez Que meu marido vai gravar a receita Então por isso que eu fico falando pra ele Que eu já tenho mais prática, né? Na receita E eu sei que muitas de vocês Vão perguntar o passo a passo mesmo Da receita Por isso que eu fico falando, tá? Não é que eu quero entrar na frente dele, não É ele que faz o arroz aqui em casa É sempre ele que faz, aliás E eu gosto muito do arroz dele Então eu queria passar pra vocês Como é que ele faz direitinho Só que ele não tem Muita manha no gravar a receita, né? Ele faz do jeitinho dele E vai Toca pra frente, né? É, eu não gosto muito palpite não Quando eu estou fazendo arroz É, ele não gosta Eu até brigo com ela Porque pode ser que Eu estou fazendo Que eu sei o que eu faço, né? É isso mesmo, gente Quando ele está fazendo arroz Ele expulsa eu da cozinha Ele fala Some daqui Com aquela toda delicadeza Que ele tem De um elefante Mas, gente Como eu adoro o arroz dele E eu sumo da cozinha mesmo E deixo ele fazendo, tá? Bora lá, então Pra gente dar sequência Na receita E quando ele for Colocar mais água aqui Gente, eu volto com vocês Pessoal Já está, ó Sequinho o arroz aqui, ó Precisa mais água, né? Vem Precisa mais um pouquinho Vamos jogar a mão um pouquinho Mais um pouquinho Agora você vai tampar Tampar e esperar de novo Porque está duro aí o arroz Pronto Está durinho E ele vai colocar mais água ali, ó Pra ferver Né, amor? Colocar mais um pouco Mais um pouquinho, né? Então, no total Pra essa quantidade de arroz Já foi um litro de água fervente Certo? É Colocando mais meio litro Pra ferver Agora ele está colocando Mais meio litro, gente Eu estou falando detalhadamente Pra vocês, né? Não perderem nada, viu, gente? Desse arrozinho dele Até eu estou aqui, ó Estou fazendo o curso de arroz Pegando o segredo dele Como é que ele faz arroz E agora, povo Eu não vou precisar mais dele, viu? É Vou fazer o arroz igualzinho Ninguém vai saber Que é o meu ou o dele O louro está despedido O louro José está despedido A gente enjoa do tempero da gente Por incrível que pareça, né? Por melhor que a gente cozinhe E todo mundo goste A gente mesmo, quando cozinha Enjoa do tempero da gente Sabe? A gente gosta de um temperinho aí Diferente E ele vai fazendo assim, gente Ó Eu já faço diferente Mas ele está fazendo de outro jeito Vamos deixar Bora lá Pessoal, pera aí Pessoal, dá uma forçinha pro louro aí Não deixa a bola ir embora, não, hein? Estou aqui ainda Estou na área Já já a gente volta, pessoal Quando ele for acrescentar mais água Aqui eu volto com vocês Ele abriu novamente aqui a panela do arroz Vai colocar mais um pouquinho de água Vai cobrir o arroz de novo Vai cobrir o arroz de novo O que você vai fazer agora? Está vendo, pessoal? Agora ele vai tampar a panela totalmente Sem nenhuma frestinha aqui, ó E vai deixar ele chegando aí, né? Até ele ficar bem soltinho e macio Ok? É isso mesmo? É, ela está cutucando aqui, meu segredo Mas não tem jeito Eu cutuco, gente Eu sou pior do que a Ana Maria Braga Ela está cutucando aqui, ó É, a Ana Maria Braga fica cutucando toda a receita E tem que fazer isso mesmo Que a gente tem que aprender certinho É ou não é? Bom Então, gente Quando tiver assim, ó Se ele for fazer mais algo Eu estou aqui, ó Na beirada da panela, gente Vocês não têm noção Eu estou que nem cão de guarda O que ele for fazer nesse arroz aqui Eu vou mostrar para vocês Eu não saio daqui Mas nem por reza braba Pessoal Então, se ele voltar a fazer mais alguma coisa Nesse arroz aqui, ó Estamos juntas, tá bom, coleguinhas? Bora lá, então Está cozinhando, né? Está com água lá dentro E como é que você sabe que está com água lá dentro? Porque está cozinhando Estou escutando aqui, ó O que você está escutando? Ferver a água Ferver a água Ferver a água no fundo? É Hum, entendi Então tá Então agora você tampa? O que você faz? Experimentar um pouquinho o arroz Ah, você experimenta Gente, não estou deixando passar nada, viu, gente? Nós temos que aprender a fazer esse arroz Esse desgramado desse arroz Esse homem E aí, como é que está o arroz? Quase no ponto Quase no ponto? É Você não vai pôr mais água ou mais nada? Não Vai só tampar e deixar o quê? Tampar e deixar ele curtir agora Chegar 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 Você já experimentou? Já, o arroz está no ponto Está no ponto? Ela, deixar chegar Tá, e como que você vê que o arroz está pronto? Está fritando lá no fundo já Daqui dá para escutar Ele está fritando Ele frita no fundo? Ele frita não Hum E assim já está bom? Assim já está bom Está macio por cima Está fritando no fundo Olha só, pessoal Isso é receitinha dele, hein? Não é minha, não Agora tem que desligar o fogo Desliga Tampa E agora aguarda? Aguarda Daqui a pouquinho Dá uma mexida nele para Fofiar Fofiar Só isso Eu vou falando o que eu sei falar, gente Porque ele não sabe muito bem Ele faz certinho Toda vez ele faz certinho Só que ele não sabe Falar nos vídeos o que ele faz Então eu vou falando aqui para vocês Mas é esse jeitinho que ele faz o arroz Fica uma delícia o arroz dele Agora a gente tem aqui Banana nanica empanada A gente passou no ovo e na farinha de rosca Por três vezes Então a gente empanou três vezes as bananas A gente tem aqui também A mandioca que está cozida somente no sal E a gente tirou aquele meinho que ela tem Sabe aquele meinho durinho? Então a gente já tirou Já cortou nos pedacinhos Assim para a gente poder fritar Então quando elas estiverem fritinhas E o nosso almoço estiver pronto A gente volta aqui com vocês, tá? O maridão está aqui ó Aquecendo o óleo Para poder fritar então as bananas E a mandioca E aí a gente já volta com vocês Pronto pessoal A gente acabou o almoço aqui Agora meu marido vai abrir o arroz dele Como é que você faz minha? Para fofiar ele Uma fofiadinha aqui com o garfo Você não arrasta esse garfo no fundo da minha panela Não que eu te mato hein Essa panela é preciosa gente Olha só o arrozinho Dá uma espiada Olha gente Olha como é que fica soltinho Mas vamos falar sério que o meu também ficou soltinho Vamos combinar Mas só que eu gosto Não adianta É tempero né A gente gosta sempre do tempero do outro E o arroz do meu marido fica assim Soltinho Delícia Bom pessoal Assim ficou então O meu tutu de feijão Olha só pessoal Tutu de feijão fica assim Ele fica molinho Então ó Meu marido gosta bem molinho assim Bem né Bastante caldinho assim Com bacon, couve Bem lavadinho né De preferência Aqui pessoal A gente tem a costelinha de porco Que já tá fritinha Cozidinha Desmanchando Gente Sério O osso já tá saindo aqui ó Da carninha Não tá bem Dá licença Dá licença Dá licença Ai meu Deus Ai meu Deus Para ali Pega disso Certo 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 Ai gente Vê se pode Parece que eu tô lidando com criança aqui Vê se pode Eu ia gravar certinho Mas não tem jeito né O povo é sem educação Bom pessoal Eu tenho aqui também ó Mandioquinha frita A gente só cozinhou na água e sal E fritou ela Tenho aqui banana empanada Também a gente fritou ela no óleo Tá gente Não foi na airfryer não E esse então vai ser o nosso almoço aqui ó Ruim pra caramba Né Bem Você vai sofrer pra comer? Ah eu vou né Vai Três dias que ele vai ficar sofrendo Porque ele vai comer isso aqui três dias Vê gente Eu não vou fazer mais comida não Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso almoço E da maneira como meu marido faz o arroz dele Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva E se você ainda não clicou nesse sininho Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos que eu postar aqui no canal Pessoal Eu não faço arroz não Eu faço feijão Faço muita coisa tá Só que não viu gente Não é verdade Ele faz tudo mesmo viu gente Um grande beijo no coração de todos vocês E até mais Tchau